O que é o seu nome, filhinha? Joana. Hã? Joana. Você mora onde, Joana? No Piauí. O que que houve, filhinha? Eu fui curada hoje, na hora que eu recebi o lencinho, Deus me curou. Eu tinha muitas dores no corpo, eu não cheguei a tomar morfina, mas outros remédios eu tomei de tudo. Doía muito, filhinha. Doía muito. Você pegou o lencinho, o lenço de Paulo, você tocou no seu corpo com ele? Foi. E o mal foi embora. Graças a Deus. Está curada agora. No nome de Jesus. Dê glória a Deus. Vem cá. Vem pegar um abraço. Dê glória a Deus.